O bebão tá querendo levantar, e ele vai levantar e vai embora. E o bebão tá aqui. Lá vem ele, com a cabeça enfeitada, sem saber que a sua amada, e botou chifre com o negão. Lá vai ele, ele tá tentando levantar, ele quer levantar, e o bebão tá querendo levantar, e o bebão levantou, e o bebão vai vem, e o bebão vai vem, e o bebão vai vem, e aí vem o bebão descendo, e aí vai o bebão subindo, lá vai ele, e aí volta e vai, e vem o bebão, e volta de novo o bebão. E aí vai, mas o bebão caiu! Caiu o bebão! Jesus, Maria José, o peito de sua mãe não fica mais em pé. O bebão tá doido. O que que você quer? Você quer descer? Bora, vai o bebão. Segura o bebão, aí vai descendo o bebão, aí vai o bebão... Ele vai o bebão descendo. Ele vai o bebão, ele vai o bebão, descendo a ladeira do pelo, é o gole de cachaça. E o bebão parou. Deixa eu ficar na minha casa, caralho! Ele vai o bebão, e segura o bebão, e o bebão vai descendo a ladeira. Ele vai descendo a ladeira do pelo, é o negão, é o bebão. Plena sexta-feira chegou, e a cachaça não para. E o bebão segura. O famoso pé inchado. É meu amigo Carlos, pé inchado do Santa Cruz. É o bebão. É meu amigo, e ele vai quase caindo. Segura, peão. Epa, eba, eba, eita! E vai, e caiu, levantou. Lá vai ele. E o bebão? E o bebão? E o bebão, e o bebão, bão, bão. E o bebão, eba, 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 eba. o bebão dessa maneira. E o bebão vai, trupica ali, trupica lá. O bebão não quer falar, mas vai, bebão. É, vai, o bebão. É, vai, o bebão. Lá vai ele com a cabeça enfeitada sem saber que sua amada me traiu com outro negócio. E o bebão? É por isso que ele bebe. Ele bebe porque ele gosta de beber. É chupetinha dos teclados ao vivo. Olha pra cá, bebão. Manda um tchau pra nós. Manda um tchau. Manda um tchau. Manda um tchau. E chegou na porta da casa. E agora é só chegar e chamar. Eu sou um pagabundo. Não, se é o bebão. Segura. Segura pra não cair. E o bebão tá querendo entrar na casa. E o bebão? E o bebão entrou? É, agora conseguiu entrar. E agora a mãe tem que dar um palco pra ele aprender. Uai, seu app de vídeos curtos.